Agora a nossa última receita. Bucatini ao molho matriciana, com um fogão a gás no chão da nossa sala. Beleza, gente. Não é legal ter material de acampamento aqui? É um dos meus preferidos que ele faz. É um molho simples e também super toscano. Vamos usar os ingredientes que temos na nossa geladeira. Então agora eu vou picar 200 gramas de bacon guanciale. Eu vou abrir uma lata de tomate pelado e amassar com as mãos. O guanciale é a bochecha de porco, que é curada com sal e pimenta. Duas colheres de supa de azeite. Coloque o guanciale na frigideira e deixe dourar. Vou picar três dentes de alho. O que você tem que fazer é refogar o guanciale por cinco ou seis minutos, até ele começar a ficar transparente e crocante nas bordas. Essa é a hora de acrescentar o alho. Eu vou colocar umas pitadas generosas de pimenta calabresa para ficar apimentado. Macarrão. Deixa nove minutos. Um minuto a menos do que diz na caixa. E lá vai o tomate. Vamos tomar bastante água, aquela que nós filtramos. Agora eu vou temperar o molho com algumas pitadas generosas de sal e um pouco de pimenta fresca moída. Para você, amor. Obrigado, amor. A água está boa? Ah, você bebeu tudo. Eles inventaram de purificar a água com cloro. O gosto é bom. O gosto é bom, é normal. Ah, eu vou beber vinho. Ah, eu também. Quer mais? Vinho também é potável. E você, quer? É potável o suficiente. Um brinde ao vinho. Um brinde. É um suco de uva potável. Um brinde. Saúde. Um brinde, Robert. Saúde. Beleza. Agora a saló está iluminada. Vamos terminar o macarrão. Vamos colocar na frigideira. Hum, oba! Aí, mexe bem. Está bem bonito. Cuidado para não se queimar. Cuidado que eu não quero te queimar. Está pronto. É só mexer bem e colocar um pouco de manjerice. Posso ajudar? Claro. Aqui, filho. Obrigada. Obrigado. Isso. Uma tradição romana. Vamos finalizar o prato com um belo queijo pecorino. Uau! Isso aí. É. É assim que se faz. Parece até Natal. Toma, filho. Obrigada. Olha, eu vou te contar. Para uma situação de emergência, até que esse jantar está muito bom. Bom apetite, pessoal. Bom apetite. Viu? Você pode comer comida boa, mesmo nesses momentos. Está gostoso? Esse está de lamber o prato, né, Julia? Hum. Eu amei o alho e o guanciale. Robert, quer um pouco de salada? Ah, eu quero. Ela está muito linda. Maravilha. Mamãe? Quero. Hum. Está incrível. Está gostosa, né? Está bem levinha. E aí? Aprenderam alguma coisa? Julia, você primeiro. Eu aprendi que não dá para viver sem TV. Ah, qual é? Eu achei que a simulação ia ser uma coisa horrorosa, que a gente só ia ficar sentado no escuro fazendo nada. Mas eu achei que foi legal, porque a gente passou um tempinho juntos. Parece a mamãe falando. E agora eu vou confessar que eu trapassei um pouquinho. O que você fez? Eu passei o dia todo com o meu celular. Robert. Esse é o exemplo que você quer dar para as meninas? Isso não é legal. Elas não sabiam que eu estava com ele. Eu sabia. Me dá isso aqui. Agora? Ah, eu adorei o dia. Foi divertido. Saúde, amor. Saúde, pessoal. Eu acho que as meninas aprenderam bastante. Elas aprenderam que não podem viver sem o celular. Eu acho que aprenderam que dá para viver sem o celular. Elas sobreviveram. A ideia era conversar bastante, curtir a companhia da família à luz de velas. Só isso. Vamos brindar pedindo para a luz não voltar, porque sinceramente eu estou amando isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dormir todo mundo junto ou cada um no seu quarto? Eu vou dormir no meu quarto. Ah, sério? E eu vou dormir aqui. É, aqui tem luz de velas. Boa noite. Boa noite, meninas. Por favor, não façam muito barulho. Versão brasileira. E aí, o que a gente vai fazer?